É que na Holanda eu acho que não tem a porta de entrada que tem aqui, né? O pessoal não vai pra estudar inglês lá, ou vai pra estudar holandês. Deve ter alguém que estuda holandês, mas não deve ser a quantidade que nem inglês, né? Então eu acho que o sistema de imigração também é diferente. Não tem... Todas as vezes que eu pesquisei aqui não tem critical skills. Tem uma questão com a idade, que daí você tem menos de 30 anos, se não me engano, e daí tu tem uma barreira de entrada. Tu tem que pagar um salário menorzinho. Se for acima de 30 anos, você já tem que pagar um pouquinho mais, tipo 60 e poucos mil, alguma coisa. A ideia é pesada, entendeu? Mas isso é o quê? Mas isso é alguma regra? É a regra do país, de imigração. Pra trabalho, né? Uma das formas de tu imigrar e de tu ficar lá é trabalhar, né? Então a pessoa com mais de 30 tem que receber mais? Tem que receber. Pelas regras da imigração? Lá eles têm algumas coisinhas. Eles têm, se tu for tá feito convite, quando tu for pra Mr. Dunn. Vou te levar na frente do McDonald's, não pra comer no McDonald's, mas pra te mostrar. Tem, assim, salário de 15 anos, 16 anos, 17 anos, 8 anos, acima de 20, eu acho, 21. Então isso também tem uma questão de salários por idade. Nossa. E tem esse salário, se tu é baixo de 30, daí a empresa pode pagar bem menos. Talvez a questão de tu já, acima de 30, eles acham que tu já deve ter família, ou tem mais responsabilidade. Talvez alguma questão social, eu acredito. Mas é diferente do Critical Skills aqui, entendeu? É, porque deve ser por isso que a gente foi na Dinamarca e só tinha criança no McDonald's. Só tinha, tipo, os molequinhos de 14, deviam ter uns 14 anos, aqueles moleques, 13. Pode ser. Deve ser por isso, né? Pra conseguir manter o McDonald's barato. Mas é estranho, eu não sabia que existia uma lei disso. É diferente, é um pouquinho diferente. Obrigado demais por ter visto esse corte. Se você não tem ideia por onde começar no seu intercâmbio, clique aqui no link da descrição. e se inscreva no canal.